O céu é meu lugar, o céu é meu lugar, tô pronto pra voar, tô pronto pra voar. Quero tocar o sol, sou passarinho, sorrido pra sonhar, sorrido pra sonhar. O céu é meu lugar, o céu é meu lugar, tô pronto pra voar, tô pronto pra voar. Porque eu sou passarinho e sorrido, sorrido pra sonhar, sorrido pra sonhar. O céu é meu lugar, o céu é meu lugar, tô querendo voar, tô querendo voar. Porque eu sou passarinho e sorrido, sorrido pra sonhar. Sou livre pra sonhar, sorrido pra sonhar, sorrido pra sonhar. Livre pra sonhar, livre pra sonhar. Livre pra sonhar, livre pra sonhar. Óh... 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 Amém.